E aí Danfuck SP, só tá mais um Mandelão Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vukimau Entra assim, sai mulher Entra assim, sai mulher Vukimau, Vukimau, Vukimau Vukimau, Vukimau, Vukimau Senta no colo do Vukimau Senta no colo do Vukimau Senta, senta, senta na pica Senta aqui, vai Senta, senta na pica Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vukimau Senta no colo do Vukimau Entra assim, sai mulher Entra assim, sai mulher Vukimau, Vukimau, Vukimau Vukimau, Vukimau, Vukimau Vukimau, Vukimau Senta no colo do Vukimau Senta, 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 senta na pica Vai senta, senta na pica Senta, senta na pica Senta aqui, vai Senta aqui, vai Pianta, senta na pia, senta na pica E que vem? Vai ser digital E aí Guilherme Duarte? Vamos de uma cunha filha da pula Sem Deus!